Fala galera! LepaSquareSquare na área, trazendo para vocês mais um vídeo aqui para o canal. E hoje galera, eu gostaria de falar de um assunto bem recorrente. Vale a pena fazer pré-venda de jogos? LepaSquare na área, trazendo para vocês mais um vídeo. Versão de PC, vários usuários reclamando de bugs everywhere, para todos os lugares. E eu começo a me perguntar, vale a pena fazer pré-venda de jogos? Vamos fazer um retrospecto aí de mais algumas coisas. Vamos pegar a versão do Batman, Batman Arkham Knight. Tivemos aí um lançamento muito feio, com muitos bugs. A versão de PC inaceitável teve que ser cancelada aí, tirada das lojas, porque do jeito que ela estava, não dava, literalmente não dava, não podia ser vendida. A Warner teve que reembolsar vários consumidores que compraram o jogo em pré-venda. É um absurdo o que aconteceu com o caso do Batman. E um tempo depois, eles relançaram o jogo e o jogo veio com bugs novamente. Não foi totalmente corrigido. Então, bem complicado. Vamos pegar aí o caso do Assassin's Creed Unity. O Assassin's Creed Unity, no seu lançamento, veio cheio de bugs. Não precisa nem comentar as baixas pré-vendas agora do Assassin's Creed Syndicate. O próprio Ubisoft veio a público dizer que a causa dessas baixas vendas foi os bugs lá da versão do Assassin's Creed Unity. Tivemos aí também agora o Call of Duty Black Ops 3 lançamento, servidores cheios de lag. Você não consegue jogar em paz no modo online. Vai sempre pegar muito lag. A mesma coisa aconteceu com Call of Duty Advanced Warfare, que foi o jogo lançado anteriormente. E aí, vale a pena, cara? Pagar preço cheio e não conseguir jogar de forma decente e receber um jogo capado e receber um jogo mal acabado? Correto seria as empresas adiarem os jogos e entregar um negócio bem feito, completo. Mas não, eu não sei se é alguma cláusula de contrato, alguma multa, alguma coisa do tipo que impede isso acontecer. Eu sei que quem paga por isso somos nós. Pagar por jogo em pré-venda atualmente é mais ou menos estar bancando o jogo, que nem você faz ali no Kickstarter, por exemplo. Você banca o jogo, né? Você investe para aquele jogo vir a ter o dinheiro suficiente para tornar o projeto realidade. E as pré-vendas de hoje estão mais ou menos o que a gente faz no Kickstarter, né, cara? Porque os jogos praticamente não vêm mais com conteúdo adicional, não vêm com uma coisa que vale a pena. Ah, o cara vem me dar... Você vai ganhar uma arminha de ouro. Pelo amor de Deus! Arminha de ouro? Um mapa! Não, não veio me falar que um personagem com roupa vermelha, com bolinha colorida, é um conteúdo adicional. O conteúdo adicional é isso aqui, ó. The Witcher. Olha que coisa linda, ó. Temos aqui, ó, essa capinha linda que vem junto por cima. O jogo chega e vem chunchado, vem estourando aqui de tanta coisa que vem dentro. Ó, de cara. Mapa. Mapinha do jogo. Aí, ó. Tá aí o mapa. Então, o que mais? Trilha sonora. Tá aí o CD com a trilha sonora do jogo, ó. São ao todo 31 músicas. Trilha sonora desse jogo, muito boa. Tá aqui mais um encartezinho da CD Projekt. O que mais? Temos mais coisas. O compêndio do jogo, que vem falando a história pra quem nunca jogou, e se situar e poder entender melhor e jogar. O que mais? Temos mais coisas. Manual do jogo. Tá aí, ó. Deixa eu ver aqui. O manual ensina a jogar. Ensina a galera a usar as magias, usar combos, se localizar. E adesivo. Tá aí, ó. Vem adesivo pra você colar onde você quiser, cara. Isso é conteúdo adicional. Isso aqui vale uma pré-venda. Vale pagar o preço cheio, ó. Sem peso na consciência. Jogão. Vamos raciocinar um pouquinho mais aí. Outro lançamento que tivemos recentemente. Need for Speed. Need for Speed aí teve a cara de pau de cobrar 300 reais no jogo aqui no Brasil. Vale a pena, cara? Quem comprou por 300 reais talvez tenha se arrependido. Porque na Black Friday, quase que 15 dias depois, eu vi o jogo aí, a mídia física, 99 reais. Na live o jogo tava 138 reais. Uma economia aí muito grande. 200 reais de economia na versão física. E o jogo caiu muito de preço também na sua versão digital. Então, até que ponto vale a pena pegar pré-venda? Temos aí o Uncharted Collection também. Veio com bugs, recentemente lançado. Então, o Fallout 4, que foi recorde de pré-vendas, recorde de vendas aí. Bateu recordes lá no Steam. E veio cheio de bugs nos seus 30 primeiros minutos aí. Por exemplo, pense bem. Olhe aí. Olhe o retrospecto da empresa que você tá pretendendo comprar o jogo. A Nintendo, por exemplo, tem um padrão de qualidade acima da média. Dificilmente seus jogos vêm com bugs. Eu tô até curioso pra ver como vai chegar o Xenoblade aí. O Xenoblade Chronicles X, que tá chegando aí no próximo dia 4. Vamos ver se ele vai vir com bugs. Eu espero que não. É um jogo muito grande. Um mapa muito grande. Um mundo aberto. Espero que ele chegue com um padrão de qualidade aí. Que a gente tá acostumado dos jogos da Nintendo. E é isso aí, galera. Então, dê uma pensada com calma. Se vale a pena antes de comprar. Se você esperar aí cerca de um mês, um mês e meio, normalmente os jogos já tem uma queda de preço de 30% a 40% no mínimo. Nesse tempo aí que você quer esperar, jogue algum jogo aí que tá parado na sua prateleira, que você comprou por comprar e nem jogou ainda, não terminou de zerar. Use um tempinho, termine seus jogos e, na hora certa, vá lá e adquira seu jogo por um preço justo e já com os bugs corrigidos, vários updates realizados, melhorias, DLCs, etc. Essa é a minha opinião. Eu gostaria também de saber a opinião de vocês. Quando é que vale a pena? Qual os conteúdos adicionais que vale a pena, na sua opinião? Quais jogos de pré-venda vocês pegaram recentemente? Deixe aí a opinião de vocês. Você é um comprador de jogos em pré-venda? Ou você espera só aqueles jogos que você realmente tá muito ansioso? Ou você escolhe jogos bem específicos? Você analisa bem? Conta aí pra mim nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Seja muito bem-vinda à família do canal Pronto Pro Jogo. Convido você a estar participando do grupo do canal no Facebook. Chama Canal Pronto Pro Jogo. Links aí na descrição. Deixe aquele like aí pra estar fortalecendo o vídeo. Compartilhe nas redes sociais com seus amigos que não conhecem o canal Pronto Pro Jogo. Nos grupos de games que você participa na sua timeline. Você vai estar ajudando na divulgação do canal e no meu trabalho. Então é isso aí. Conto com a ajuda de vocês. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até os próximos vídeos. Valeu. Fui.